Música Shalom a todos, estamos em Parashat Shemini Nossa Parashat tem vários assuntos Um dos assuntos é a morte dos filhos de Aron, Nadar e Aviu É verdade na Torá está escrito que o motivo que eles faleceram nesse dia Tão especial que era o primeiro de Nisan, o dia da inauguração do Mishkan Por que eles faleceram nesse dia? Porque eles trouxeram um fogo Um fogo que eles não precisavam trazer Quando precisava servir lá no Mishkan Trouxeram um fogo, não precisava Precisava esperar o fogo que vai cair de cima Isso é o motivo Interessante que nossos sábios estão trazendo vários motivos Um dos motivos, porque eles beberam vinho antes Outro motivo, porque eles não eram casados Outro motivo, porque eles falaram, eles queriam sempre pegar o lugar de Moshé e Aron Vários, vários, vários motivos Que a gente pode entender daqui Que Nadar e que Nadar e Aviu Aparentemente eram pecadores Faziam tantas coisas erradas Uma lista lá que o Midrash Agmar traz quase 10 coisas Então, talvez Nadar e Aviu faziam coisas erradas Por isso que eles faleceram Mas de outro lado, se a gente olhar no Passuk A gente está vendo uma situação totalmente diferente Está escrito no Passuk Que Moshé vai falar com Aron O que quer dizer? Explica Arash Uma coisa incrível Fala Moshé para Aron Eu tinha certeza Nesse momento Que Hashem ficou tão perto de nós Uma aproximação de Hashem De inauguração do Mishkan Que Hashem A presença dele Presença divina Ele estava errando sobre o Mishkan Hashem está tão perto Que nesse momento As pessoas mais elevadas Hashem leva eles Pessoas mais justas Hashem vai levar eles Estava imaginando Me perguntando Quem são as pessoas Que são mais elevadas de todo o Mishkan E a resposta era Moshé e Aron Os dois São as pessoas mais elevadas Mas agora eu estou vendo Que Hashem pegou Nadar e Aviu Então Agora estou entendendo Que eles são mais elevados São mais justos Que eu e você Assim que fala Moshé para Aron Podemos ver isso Como palavras de consolo Certo? Mas Aparentemente Está escrito na Torá Moshé Quando ele falou isso Para Aron Não somente Que queria consolar Aron Verdade São palavras verdadeiras Que Nadar e Aviu São mais elevados De Moshé e Aron Que Hashem falava com eles Eles tiraram o povo De São Luigito Incrível De um lado A gente está vendo Que eram tão pecadores De outro lado Eram pessoas mais elevadas Então como dá para explicar isso E ainda mais A gente vai entender Por que no momento Que Hashem se aproxima Então como se fosse Que tem sacrifícios E pega sacrifícios Pega pessoas Mais próximas dele A explicação é o seguinte Como que aconteceu Nos 10 mandamentos Está escrito que Cada vez que Hashem falava A alma do homem Israel Estava saindo deles Por que? Já que o povo de Israel A parte do corpo deles Era totalmente Não estava valendo nada Porque eram escravos Então a alma deles Poderia brilhar No momento que Hashem Se aproxima A alma Que é parte de Hashem Com que tem duas chamas Que estão se Como se fosse Se conectando Juntos Como se fosse Uma imã Assim nesse momento Aí Tinha aproximação Por isso que a alma Foi embora A mesma coisa Quando tem Um tzadikim Quando Hashem se aproxima A alma Israel Quem é mais justo? O que quer dizer Mais justo? Quer dizer que a alma Está dominando o corpo Muito mais do que o corpo Então o corpo E não consegue fazer Essa Interferência Sim? Fazer Essa coisa Que vai bloquear A chama O fogo De Hashem Aí a alma Está sendo conectada Assim que Nadav e Aviyu Eles faleceram Mas qualquer coisa A gente entende Que eles são Muito, muito elevados Assim que explica O Rabbi Chaim Benatar Parashat HaRamot O primeiro Passoc Da Parashat Da Haramot Fala Vejom Irrashen Moshé Hashem Falou Pámos Moshé Acharamot Sine Ben Aeron Depós Damos Filhos De Aeron Be Kovatam Lepne Hashem Venha Venha Muto Quando eles Se aproximaram Para Hashem Aí que eles morreram Aí não está escrito O que Hashem Falou para eles O que ele falou Para Moshé Então A resposta Fala Exatamente Falou isso Para Moshé Moshé Eu quero que você Saiba Que há O motivo Por que Os filhos De Aaron Faleceram Porque Eles se aproximaram Tanto Essa aproximação Fez Que eles Que a alma Deles foi embora Então a gente Entende agora Claramente Estamos mais perto De Hashem Mais Tzadikim Então como Pode entender Isso De um lado Dez pecados Do outro lado Do outro lado São mais Tzadikim Que Moshé Aeron Bezat Acha é uma resposta Para isso Uma resposta Um pouco profunda Mas A gente precisa Entender isso bem Que Muitas vezes Está escrito Motivos Uma razão Por que Alguém falece Mas a gente Precisa entender Que Alguém Que sai Desse mundo A gente Precisa Olhar Ele De uma forma Que Hashem Decidiu Pegar Essa alma E o motivo Principal Por que Ele faleceu Esse motivo Principal Só Hashem Sabe Disso A gente Não sabe Como Não sabe Isso explica Uma conexão Entre os Parashiot Acharemot Kedoshim E Mor Falamos assim Acharemot Depois da morte Kedoshim Julgando Eles Eles morreram Por causa Disso A gente vai Tracer algumas Provas Para entender Isso Primeira coisa O fato Que tem escrito Dez motivos A gente sabe Quando tem dez motivos Não tem nenhum Motivo Quando você fala Motivo É somente um Não existe Dez motivos Dez Conexões Com a morte De Aaron Sim Mas não é motivo Qual é mais Uma prova Disso Tem escrito Que eles morreram Por causa Que eles Estavam bebendo Vinho Essa proibição De beber Vinho Antes Do serviço Dentro Do Mishkan Essa proibição Está escrito Depois Não está escrito Aqui Não está escrito Antes Então os filhos De Aaron Não sabiam Disso Então como Pode castigar Eles Por isso Foi conectado Com a morte Deles Para a gente Entender Tanto É importante Tanto É grave De correr Entrar Com o vinho Mas não é o motivo Principal Mais uma coisa Está escrito Nos sabios Falam Que eles faleceram Por causa De Aaron A participação De Aaron No pecado Bezerro de ouro Então não entendi Então é por causa Do pai Então não tem nada A ver com os filhos A resposta é Também está conectado Com o pai deles Mas está somente Conectado Para a gente Aprender Não é o motivo Principal Motivo principal Porque Hashem Leva alguém Só Hashem sabe É uma coisa Dele O cálculo Dele Isso que cada um De nós Precisa Considerar Cada vez Que tem alguém No aluno Que está falecendo É isso O ponto Que a gente Entende Isso Aaron Ele entendeu Vaidom Aaron Ele ficou calado Os sábios Falam Vaidom Ele aceitou 100% Aceitou Não é por causa Do motivo Aceitou O contrário Aceitou Tudo que Hashem Faz Ele sabe Ele que faz E a gente Não tem Como Chegar E saber O motivo Assim que a gente Está vendo Com Iov Com Jó Quando ele estava Sofrendo Tanto E perguntou Mas por que Aí no final Hashem está Aparecendo para ele Não está dando Nenhum motivo Para ele Dando bronca Para ele Fala Você Entendeu já Tudo Como funciona Meu mundo Como funciona Tudo E já Você tem Agora a pergunta Por que você Está sofrendo Não dá Para entender Uma pessoa Precisa saber Como aceitar As coisas Que Hashem Faz para ele Nossos sábios Falam Se uma pessoa Aceita Tudo que Hashem Faz para ele Então isso É uma forma Também de atrair Sobre eles Benções Porque já Que ele não Está reclamando Ele sabe Aceitar Kadosh Baruch Hu Vai dar Para ele Benções E por isso Que Arona Corren Por isso Que ele ficou Calado E não falou Nada Aceitou Toda a Cedência dele Através Deles Vão chegar Toda Baraka Pará Orham Yisrael Shabbat Shabbat Shalom Tchau